E a dupla Maiara e Maraís animaram a noite dos Joinvilenses deste fim de semana, né? E claro que a nossa equipe foi até lá conferir todo esse agito. Vamos ver. Elas estão bombando por todo o Brasil com diferentes sucessos. Pois é, gente, esse sucesso nacional aterrissa em Joinvilhe, eu estou falando delas, Maiara e Maraísa. Muito boa noite para vocês. Primeira vez em Joinvilhe, já conheciam a cidade ou ainda não? Não, e a gente chegou agora meio que de noite já, né? Mas vamos aí curtir o calor desse povão aí, é a primeira vez de várias, se Deus quiser. Vem cá, está rolando muito que vocês emagreceram um monte. Gente, isso é uma mudança de hábito, isso é a correria dos shows, como é que é o dia a dia de vocês? Ah, é, minha irmã a gente é meio que assim, meio sanfonia. Tem época que a gente está mais inspirado para fazer dieta, tem época que não está... É, vou te dar de um bom ano. Mas a dieta ajuda mesmo, a gente vai ter um... A disciplina, né? Você ajuda a aguentar aí 27 shows, 31 shows por mês. Esse mês são 27 shows. Então você tendo uma dieta melhor, ajuda você a ter um melhor resultado, né? No palco, no trabalho, na vida mesmo, né? Então a gente busca um pouco, assim, a gente come. Mas hoje a gente tem mais cuidado por causa do excesso de peso também em cima do palco, que atrapalha você cantar, atrapalha você ter um desempenho. Aguentar a correria. É, você não consegue dormir direito, então o joelho atrapalha, então... Mas foi mais por questão de saúde, não foi estética. É, a gente ainda está tentando, né? Também tentando fazer dieta, tentar amalhar. A gente ainda está em cima do peso ainda. A gente está bem, é, a gente está bem gordinha, né? Vem cá, vocês são umas apostas do sertanejo nacional, não sou eu que estou falando isso. Diversos artistas vêm elogiando o trabalho de vocês. Esses elogios vêm como um desafio para a carreira, para continuar brilhando nos palcos? Os elogios, graças a Deus, estão chegando agora, só para incentivar a gente mais. A gente só fica feliz. Eu acho que o meio ganhou muito, o Brasil ganhou muito. Eu acho que quando aumenta a participação das mulheres agora, nesse momento sertanejo, tomara que não seja só um momento que perdure, para a gente ter mais qualidade musical, mais o que escolher, né? A gente só tem que agradecer o carinho dos nossos parceiros da música, principalmente do meio sertanejo, que a gente ama demais. A gente tem muitos amigos e parceiros do mercado sertanejo. Mas independente do que os outros acham, o que os outros deixam de achar, a gente está muito feliz com a nossa carreira e a gente faz porque a gente ama mesmo, independente do que falarem ou não. Meninas, obrigado pela participação no Vermais. Dá para dar uma palhinha rapidinho do 10% que está fazendo sucesso? Garçom troca o DVD, que essa moda me faz sofrer e o coração não aguenta. Desse jeito você me desmonta, cada dose cai na conta e os 10% aumenta e se mebenta. O celular não volta, ele não está voltando, se torce e ligação, a gente não sou bem. Desse jeito você me desmonta, cada dose cai na conta e os 10% aumenta. Desse jeito você me desmonta, cada dose cai na conta e os 10% aumenta. Desse jeito você me desmonta, cada dose cai na conta e os 10% aumenta.